Trailer 2 de Poppy Playtime, Chapter 3, lançou agora há pouco, tipo umas 4 horas atrás, mas a gente vai tá vindo, reagindo aqui o trailer e tal, maravilhosamente legal, eu já reagi o primeiro trailer aqui no canal, vai lá ver que tá muito bom, então vamo lá né, tô preparado? Tô preparado, cês tão preparado? Tô preparado? Então beleza, vamo lá, 3, 2, 1 e pay. Oh meu Deus, tá tomando a qualidade, fotinhas, fotinhas. Ui, que isso cara? Playcare, nosso próprio On-Site, mas não é só isso. It's a school, a playhouse, a place to belong. Eita, nois. Olha lá! Que isso? Nossa, olha esses gráficos cara. Mais mãozinhas. Meu Deus. Essa é a sua resposta. Olha isso cara, par de pô. Tudo o que você espera são os horros incompreensíveis. Sorrisos com dentes e carne em plástico. Esse mundo está agora. Bem-vindo de casa. Capítulo 3. 30 de janeiro. Já vai lançar. Já está aí. Já, mano. Meu Deus. Wishlist na Steam. Eu vou ver quanto vai custar o jogo. Espero que o jogo não custe caro. Está aqui, mano. Pop Playtime Chapter 3. Aqui requer o Pop Playtime para ser acessado. É conteúdo adicionado. É uma DLC. Tem aqui o Gameplay Trailer 1 que a gente viu. E tem o Trailer 2. Caramba, mano. Olha isso, mano. Que da hora, mano. Eu vi que o Pop Playtime Chapter 1 está custa do Capítulo 2 a 10 reais. Ah, está 50% de desconto. Por isso. Olha, cara. Acho que é uma boa eu comprar para a gente poder jogar aqui no canal, pessoas. Acho que vocês gostariam dessa ideia, né? De jogar aqui. Vou ver, vou ver. 10 reais é um preço muito camarada. Pop Playtime tem Ray Tracing. Eu espero que tenha. Se tiver Ray Tracing, vou usar, meu. Vamos ver aqui, mais uma vez aqui. Só para poder checar aqui algumas coisas. Fotinhas. Deixa eu ler o que está escrito aqui. Em continuação do nosso trabalho, experimento 1188. Mira alguma coisa. O nosso caminho dourado para frente. Sucessos anteriores, experimento, blá, 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 blá. Nós acreditamos que tenha uma oportunidade sofisticada de um capaz. Bigger Body to Date. Ahn. Materiais e métodos. A pesquisa, o time de pesquisa vai começar a preparar o sujeito de testes. As per Bigger Bodies. Tá, tem alguma coisa chamada Bigger Bodies. É tipo um projeto Bigger Bodies. Isso aqui, experimento, tags. Bigger Bodies, initiative Play Care. Project Proposal. Ahn. Tem mais coisa aqui também, né? Mais fotos. Não, são só essas duas coisas aqui. Essas imagens aqui de crianças com camisetas do Poppy Playtime oficiais. Que você pode comprar na loja www.poppyplaytime. Mentira, não sei nem se tem loja. Mas tá aí, ó. Aqui, ó. Embaixo aqui. É... Risco reduzido. O... Brain... STEM? Que que é isso aqui? Coisa do cérebro. Da corda espinal. Meu Deus, eu tenho muita coisa aqui em preto. Que aqui não dá pra gente ver. Mas uma coisa que dá pra perceber do trailer aqui. É que os gráficos estão muito bons, mano. Pra ver esses bichos aqui, mano. Andando pra lá e pra cá. Esse lugar é gigante, mano. Isso, cara. Tá lá a turminha toda. Playhouse. Também abandonado esse lugar. Tem esses negócios meio VHS. O que significa isso? Tá lá. A mãozinha nova. Olha isso, cara. Tem uns circuitos diferenciados. Esse motion blur aqui é horrível, cara. Olha lá. Aí você vai no negócio aqui. A mãozinha que atira. E ela atira. Caraca. A gente vai poder tirar nos bichos ruins, mano. Tem a verde, né? Que pega energia. E agora tem a roxa. Que faz isso. Ela empurra as coisas. Azul agora atira. Pera aí. Tinha uma coisa acoplada na mão azul. Isso aqui, ó. Tem que poder colocar a arma na droga da mão, mano. Como é assim, velho? Olha lá. Nossa, o que é isso, velho? Quantas voltas que o negócio deu, mano? Uma, duas, três. Tem como jogar as coisas agora. Olha isso, cara. Olha essa iluminação, mano. Que da hora, velho. Olha isso, cara. Deve ser Ray Tracer, né? O jogo não deu. O jogo deve ter Ray Tracer, mano. Olha só a iluminação nas mãos, mano. O que é isso aqui? A hora da alegria. Playtime call. Analisar algumas coisas aqui. Tá lá o bicho ruim ali. Olha isso, cara. O que é isso aqui, mano? São carnes apodrecidas com pinhas de aranha. Vai poder assustar. Corra! Olha isso, mano. O jogo vai ter cutscene assim, desse jeito, assim, mano. Tá muito da hora isso aqui, mano. Kissy Missy e Papi. Caramba, mano. Ajuda. Que isso, mano? Parece muito Bending and the Ink Machine, velho. Parece coisa analog horror. Talvez seja isso mesmo, né? Por causa do VHS. Talvez seja isso. Doritos. E tá lá. Provavelmente o protagonista do capítulo 3. O protagonista, o vilão principal. Tá aí. Capítulo 3. Meu Deus do céu, velho. Por favor, o jogo não custe 49 mil reais, velho. Pra poder comprar o jogo e poder jogar aqui, mano. 30 de janeiro de 2024. Wishlist. On Steam. akin'. Um grande missionário.